Todo mundo tem um aspecto feminino e um aspecto masculino em si, independente de ser um homem ou uma mulher. O feminino em mim vai falar do meu relacionamento com o meu interno, é como eu me relaciono comigo, com a minha intuição, com a minha realidade em separado do externo. É isso que trabalha a minha carga feminina. A minha carga masculina é como eu me relaciono com o externo, como eu imponho limite. Eu emprego uma força mais masculina, mais potente, para que eu imponha limite. Você vem até aqui, daqui você não passa. É a carga masculina de força que me dá essa relação com o externo. Então existe uma relação sem uma invasão. E o que permite com que eu entre em contato com o meu interior, com os meus sentimentos, é a minha carga feminina. Indiferente de ser um homem ou uma mulher, o homem também a carga feminina, a potência energética feminina para relacionamentos interiores, com a sua energia emocional, com as suas questões, com a sua alma, e a carga masculina, como ele se relaciona com o externo. Então eu não estou falando de homem e mulher, estou falando de cargas, que todo mundo tem, é o equilíbrio dessas duas cargas, que faz com que a gente se mantenha com qualidade de vida, se mantenha com saúde. Pode estar ou ao contrário, pode estar mais um do que outro. Então nesse processo começa a existir, ou me meto demais na vida do outro, ou outro demais na minha vida. Então ao invés de eu pegar o meu para cuidar de mim, e aí ter um tanto de relação, eu misturo tudo. Então essas cargas ficam completamente bagunçadas. E o nosso sistema começa a entrar em colapso, porque ele não consegue entender isso. O dia, quando a gente acorda, a gente tem muito mais energia masculina. O dia é para a gente se relacionar com o externo. A noite é para que a gente se relacione com o interno. A gente entra num processo de introspecção, de voltar para dentro, de deixar o mundo externo e passar a voltar para o mundo interior. E a gente acaba fazendo o que? Trocando. Por muito tempo, principalmente na adolescência, a gente troca muito. A gente vive a noite no externo e de dia a gente dorme. E aí a gente sai do biorritmo do planeta. Sai muito do biorritmo do planeta. Porque conforme a gente, quando acorda, está subindo os chakras. Então você tem bastante energia, está equilibrando, e aí você vai perdendo energia. Aí quando você fala de manhã, vai subindo, aí você vai perdendo, chega aqui, vamos almoçar. A carga já está mais baixa, coloca o quê? Um pouco mais de energia. Então no café da manhã pode comer bastante, tem bastante energia, você tem muito gás para fazer muita coisa. Vai subindo, vai perdendo energia, vamos almoçar, põe mais um pouco de energia. Quando você vai subindo, você começa a diminuir a carga energética, você vai ficando mais cansado, você vai perdendo potência, até que você vá, meia noite, deveríamos estar todos dormindo. Aqui a gente devia desacelerar os nossos pensamentos. Aí quando a gente está dormindo, o que vai fazer? Vai fazer toda a lavagem de tudo o que aconteceu no nosso dia. O que serve, o que não serve, vai... O próprio corpo físico vai sendo equilibrado, equalizado os pensamentos, equalizado a parte sulfúrica, que é a parte mais densa. A gente vai eliminando nos hemuctórios. Então assim, tudo que é físico vai para o hemuctório, é eliminado pelo hemuctório digestivo. Tudo que é emocional é eliminado no hemuctório sanguíneo. E tudo que é mental é eliminado no hemuctório das linfas. É isso que a gente está fazendo à noite. Fica o que serve dentro das memórias e elimina o que não serve pelo nosso campo físico. Então tudo isso é um metabolismo do nosso sistema. E quando a gente está dentro de um processo do sistema em conjunto com o planeta, tudo fica muito mais simples. Por isso a gente vê, pessoas que trabalham na madrugada por muito tempo, elas têm uma sobrecarga muito grande, elas envelhecem, elas adoecem com mais facilidade do que pessoas que dormem bem e vivem bem durante o dia. Pessoas que comem demais, pessoas que bebem demais à noite. Então o que ela está fazendo? Ela está trocando tudo, ela está mudando o controle biológico dela e ela vai ter uma resposta, porque ela está querendo brigar com a natureza. E aí para eliminar tudo isso que a gente come, tudo isso que a gente bebe, tudo isso que a gente monte de pensamento louco que a gente tem e não faz nada. Quando a gente pensa, 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 pensa e não põe na prática, ele fica aqui. Ele fica no nosso campo mental, porque isso são frequências. E esse campo mental que fica na gente, ele precisa ser eliminado. Só que se ele estiver sobrecarregado demais, as linfas não dão conta. Então essa relação do feminino e masculino vai levando a gente para um monte de olhar. Um monte de coisa. Então todo o equilíbrio é válido. O que é 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 que é